A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara promoveu aqui no Plenarinho uma audiência pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais da Prefeitura referentes ao segundo quadrimestre de 2018. O secretário de Finanças, Ricardo Dantas, apresentou o desempenho fiscal do Executivo através dos números. De janeiro a agosto de 2018, a receita total do Recife foi de R$ 3.294.155.000. A principal fonte dessa receita foi o ISS, que cresceu 3,7%, o que representa R$ 36.200.000 a mais nos cofres da Prefeitura. A receita do IPTU aumentou 3,4%, o equivalente a R$ 20.900.000. E o ITBI também cresceu 5,4%, o que significa R$ 5.550.000 a mais. Já a cota parte do ICMS teve uma queda de 5,6%, R$ 11.200.000 a menos na arrecadação do Recife. A gestão municipal, capitaneada pelo prefeito Geraldo Júlio, tem feito esse exercício de aumentar a receita, de cortar gasto e gastar melhor para que a população do Recife não sinta essa crise econômica, não sinta que o desenvolvimento econômico ainda não foi retomado na medida em que a gente não deixa de prestar esse serviço e a gente tem multiplicado e ampliado os serviços, na verdade. Os investimentos em saúde este ano devem ultrapassar 20% da receita do município. E em educação, quase 27%. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, o vereador Heriberto Rafael fez uma avaliação positiva do encontro. Uma avaliação bastante positiva, apesar do momento econômico brasileiro que foi mostrado aqui, um momento de fragilidade na nossa economia, mas nós temos aqui no Recife o cumprimento das metas fiscais bem avaliadas. Nós vemos a despesa com o pessoal, teve uma diminuição significativa, o aumento dos investimentos na saúde, ou seja, a gente pode chegar a um recorde agora no ano de 2018 acima de 20% investidos na saúde. Então a Prefeitura tem feito bastante o seu papel de controlar suas despesas e fazer investimentos.